Se você está com partes do seu corpo escura, igual o pneu do seu carro, vem comigo que eu vou te mostrar uma dica super caseira e natural para você fazer isso. Para começar, vamos precisar de uma colher de bicarbonato. O bicarbonato já é muito conhecido para a gente fazer dica e ele ajuda a clarear. Vamos precisar também de um pouco de sal, vamos usar também o suco de um limão e vamos espremer tudo muito bem. Esses dois ingredientes vão ajudar bastante, principalmente o sal. O sal vai fazer aquela escamação na sua pele, retirando a pele morta. Já o limão vai ajudar também a clarear. Depois de ter espremido, vamos misturar tudo muito bem. Essa mistura vai contribuir para eliminar células mortas, isso mesmo, e vai desaparecer aquelas manchas. Você vai fazer uma esforiação na sua parte que está escura. Você pode estar passando em qualquer parte do seu corpo que estiver escura. Essa mistura é poderosa e vai te ajudar muito. Agora vamos utilizar o mel. Vamos usar uma colher bem generosa aqui nessa nossa mistura. Se você não sabia, o mel vai ajudar a hidratar a nossa pele, acalmando e contém a ação antioxidante. Além disso, ele tem a propriedade cicatrizante e estimulante de produção de colágeno. Então, gente, o mel não pode faltar nessa mistura. E agora a gente vai misturar tudo muito bem. Essa mistura é maravilhosa. Agora você pode passar para um recipiente. Você vai aplicar e pode manter essa misturinha na geladeira. Pode aplicar somente duas vezes. E o que você vai fazer? Você vai pegar essa mistura aqui que a gente está preparando e a gente vai aplicar nas regiões escuras. Pode colocar nas suas mãos se você tiver mancha. Pode aplicar no seu rosto se tiver mancha de melasma. Pode aplicar nas axilas, nas partes íntimas. Você também pode estar aplicando em toda a parte do seu corpo que estiver escura. Sabe aquela parte do seu corpo que está escura? Igual pneu de carro. Então, é lá mesmo que você vai passar essa mistura maravilhosa. E isso aqui é poderoso. Os antigos usavam muito. A minha avó usava bastante e eu tenho certeza que a sua avó também. Naquela época não tinha produtos caros e gosta de gasta. Então, elas faziam esses caseiros. Você pode passar nas axilas que vai ajudar a clarear. Faça isso duas vezes na semana, se caso necessário, ou uma vez. Deixa agir em torno de 30 minutos e você pode retirar. Essa aplicação você vai fazer somente à noite porque tem um limão e pode manchar a pele. Antes de utilizar, você faça o teste para saber se não tem alergia a essa mistura que a gente preparou. Você pode, depois de lavar, finalizar com protetor solar. E essa é a nossa dica de hoje. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus!